A campanha Janeiro Branco visa cuidar da saúde mental. A mesma foi criada no ano de 2014 por um grupo de psicólogos de Uberlândia em Minas Gerais e se expandiu para todo o Brasil. A campanha tem como objetivo colocar em destaque e democratizar as informações sobre saúde mental e emocional, além de combater o preconceito relacionado aos transtornos mentais que geram impactos preocupantes em nossa sociedade. Quando nós falamos em Janeiro Branco, eles foram inteligentes que referenciaram a virada de ano branco, que todo mundo gosta tanto de usar essa paz que eles buscam tanto, e usaram esse Janeiro Branco como referência para a saúde mental, para dar ênfase justamente à necessidade que a população tem em buscar saúde mental. E sempre nós usamos o Janeiro Branco, ele só é uma alerta. Lembrar que a saúde mental é importante o ano todo, porque a saúde mental hoje afeta inúmeras pessoas, nós temos números altíssimos, não só de ansiedade, por sermos um dos países mais ansiosos do mundo, depressão, como já acomete boa parte da população, e para completar, uma pandemia, uma pandemia inesperada, onde desempregou muita gente, onde ceifou várias vidas, e tudo isso afetou a saúde mental. Então é mostrar para a população a importância da saúde mental e tirar o estigma, tirar aquele preconceito que existe, e ele tem que acabar, não tem que existir, porque saúde mental é como qualquer outra especialidade. É quando a mulher precisa de ginecologista, não vai de ginecologista, a criança precisa, ela não vai no pediatra. Então isso tem que acabar, claro, que isso vai demorar mais um tempo, mas já conquistamos muito. Em Balsas, contamos com um CAPS completo, onde o paciente recebe todos os cuidados e tratamento por uma equipe especializada e capacitada. Lembrar que nós temos um CAPS em Balsas, CAPS 3, onde nós temos uma equipe médica, que hoje já está composta de quatro médicos, já caminhando para o quinto, uma equipe completa. Lembrar que o CAPS também é livre de demanda, você pode procurar o CAPS, que você vai ter atendimento, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, atendimento de serviço social, atendimento de terapia ocupacional, uma equipe multiprofissional que atende o ano todo. Lembrar que lá não é, vamos dizer, desculpe a palavra, é lugar de doido. Não, lembrar que saúde mental todo mundo precisa, você não precisa hoje, mas um dia vai precisar. Porque independente da saúde mental, ela tem fases iniciais e fases mais graves. Então se você, quanto mais cedo procurar, mais rápido ser tratado e mais rápido ser recuperado. Então o CAPS vai estar o ano todo à espera do paciente se realmente necessitar. Com o momento pandêmico, a demanda de atendimentos só vem aumentando no CAPS. Nós sentamos, passamos dias e dias fazendo para não fecharmos, e não fechamos na pandemia, diminuímos o atendimento, mas não fechamos. Isso ajudou também, mas a demanda aumenta gradativo, em porcentagens que é até difícil de falar. Mas, Diego, nós tínhamos dois médicos, nós vamos para cinco, e todos com uma demanda de paciente alto. Então isso mostra que a população necessita. Então é uma realidade, que nós não podemos nos enganar e que vamos precisar. E quando a pessoa procura ajuda mais cedo, o tratamento se torna mais rápido. Foi o que destacou Fabrício Galvão, especialista na área de saúde mental. Quanto mais cedo, é como qualquer doença, se tu iniciou esse tom, se tu procurar o tratamento, mais rápido vai se recuperar. E quanto mais você evitar esse tratamento, mais difícil vai ser a recuperação.